Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Curiosidades. Acredita-se que este seja o maior tubarão branco vivo do mundo. Uma fêmea com pouco mais de 6 metros de comprimento, pesando 2 toneladas. Você sabia que se você viajasse para o oeste a uma velocidade constante de 1.670 km por hora, veria um pôr-do-sol interminável? Você já viu como um beija-flor extrai o néctar das flores? Sua língua se estende duas vezes o tamanho de seu pico. Para aspirar a maior quantidade de líquido, sua língua entra e sai até 20 vezes por segundo. Você sabia que existe uma teoria que diz que Lord Farquaad Shrek é filho da branca de neve com o anão zangado? Parece loucura, mas você já reparou nos trajes dele? O cinto igual do zangado e as ombreiras da branca de neve. O cabelo também é bem parecido. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do oceano, com 11 mil metros de profundidade. Incrivelmente, tem lixo ali. Olha essa foto que tiraram de um submarino, uma garrafa vazia de cerveja. Isso é o que acontece com os carros no calor. Bem, só aqueles com películas protetoras de má qualidade. O pouco de ar que sobra debaixo dela se expande quando faz muito calor. Dá pra acreditar que cerca de 23 milhões de americanos acham que o leite com chocolate vende vacas marrons? Não é brincadeira. Este é Samuel Aber, o diretor de som de Minecraft. Olha como ele criou esses sons do jogo. As aranhas. Quando você coloca um objeto em uma moldura. E quando você gira. Um cepillo. Assim suena quando pones o objeto no marco. E assim quando o rotas. A bruxa. E o som dos gatos. Que é do seu próprio gato chamado Odd. A heliosfera é a camada mais externa do sistema solar. Ele protege os planetas de poderosos eventos cósmicos como supernovas. Essa criança tem um recorde do Guinness pelo dente de leite mais longo do mundo. 2.6 centímetros. O tamanho médio é a metade disso. E poucos conhecem esse animal. Que parece uma combinação entre um golfinho e uma baleia. É uma falsa orca. Ou orca negra. Você já tinha visto uma bola de sabão quadrada? É assim que se faz. A fisiculturista Natalia Kunetzova é a mulher mais musculosa do mundo. Ela iniciou nesse esporte aos 14 anos. Quando pesava apenas 40 quilos. Veja o antes e o depois. Você sabia que existem baratas verdes? São comuns em Cuba e em algumas partes da Colômbia e dos Estados Unidos. Isso é o que acontece quando ondas exatamente do mesmo tamanho e velocidade se encontram. Parece que estão dançando. O experimento foi feito em ambiente controlado. E é muito improvável que ocorra em condições naturais. Durante a estação de seca, as bacias hidrográficas do Parque Nacional de Tsavo, no Quênia, secam, deixando milhares de animais sem água. No entanto, há vários anos, Patrick Alonso Walua dirige um caminhão por várias horas para lhes trazer água. Esta é a última criação de North of the Border, o Homem-Sauro-Rex. É horrível. Aqui você pode ver um pouco do processo. Essa aparência de carne humana enrugada torna a figura ainda mais assustadora. Essa é oficialmente a mulher mais rosa do mundo. Absolutamente todos os seus pertences têm pelo menos um pouco dessa cor. Dominicorne detém o recorde mundial por resolver um pirâmides mais rápido. Veja como ele estuda, prepara e resolve em 0.91 segundos. Você sabia que existe biscoito Oreo com sabor de refrigerante e refrigerante com sabor de Oreo? É uma colaboração de edição limitada entre as duas marcas. Então corra se quiser experimentá-los. Steven Bradbury é o medalhista olímpico mais sortudo da história. Veja como estando em último lugar. Isso é o que os astronautas veem pela janela da nave quando retornam da Estação Espacial Internacional. Durante os momentos mais críticos da pandemia de 2020, quando as pessoas não saíam de casa, um concerto foi realizado para um público de 2.292 plantas. Será que elas apreciaram? No Parque Tivoli, na Dinamarca, você pode pular desta torre experimentando a queda livre. Você salta de 30 metros de altura e cai em uma rede. Apesar de muitas proteções e equipamentos de segurança, você teria coragem? Você sabia que é possível fritar um bife usando lava de vulcão? Ficam prontos bem rápido. Mas não experimente, é muito perigoso. Este é o tamanho do coração de um cavalo. Ouça a velocidade que ele bate quando o cavalo galopa. Isso foi o sistema Fulton de recuperação terra e ar. Muito extremo, não? Era uma maneira pelo qual o exército dos Estados Unidos resgatava soldados presos em território inimigo sem ter que pousar o avião. Pois é, não acontecia só em filmes. É assim que fica guardado o trem de pulso dos aviões. E falando em aviões, isso é o que acontece do outro lado da porta, assim que ele se fecha. Uma verificação minuciosa antes de aprovar a decolagem. Esta é a gigantesca esfera digital no Centro de Entretenimento Resort World em Las Vegas. Você sabia que existem radares pra encontrar mosquitos? Um laser detecta e ilumina o alvo. Você tem que fazer o trabalho sujo. Você se atreveria a subir aqui? A mão de Buda está localizada na província de Wandao, na China. A verdade é que é bastante seguro. O bambu dragão é o mais alto e maior do mundo. Pode crescer até 40 centímetros de altura e até 90 centímetros de circunferência. Este é o arremesso de basquete mais distante feito de costas. 14 pontos a 63 metros. Para comemorar a abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional organizaram uma Olimpíada Espacial. Armar FriSoul coloca uma quantidade excessiva de gel de cabelo nos seus clientes pra modelar penteados como estes. Esse aqui parece mais um bloco de gelo. PlayPanka é um banco e amplificador pra smartphones feito de mármore. Você pode colocar seu smartphone aqui e ouvir música enquanto descansa. Esta é a aparência do Breakdance do ponto de vista de uma câmera na perna do dançarino. Em caso de apocalipse, estas são as coordenadas pro bunker da Oreo. Aqui estão todos os seus sabores e a receita original. O piloto da Red Bull, Luxie Piela, conseguiu pousar um pequeno avião no heliporto Burj ao Arábia, em Dubai. Mede apenas 27 metros. As mulheres da tribo imba, na África, cobrem os cabelos com o gizzi, uma mistura de resina de árvore, gordura animal e ocre vermelho. Em Medlin, Colômbia, é totalmente legal andar de patins e bicicletas nos viadutos. Claro que é sob seu próprio risco. Esta é a maior e mais alta pirâmide de moedas já construída. Tinha um milhão de moedas e uma altura de mais de um metro. Este é um hotel suspenso em Cusco, Peru. Os quartos têm 400 metros de altura e são totalmente transparentes. Estas são as vistas de dentro do quarto. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!